Até o fim da semana a polícia deve concluir o inquérito a respeito do assassinato de um travesti no início do mês. Um homem confessou o crime e se apresentou à delegacia. O responsável pelo crime é o pintor Jalis Pires Borges Filho, de 30 anos. Ele não tinha passagens na polícia e estava foragido. Na última quinta-feira ele se apresentou na delegacia de homicídios. Ele fugiu para a cidade interior de Goiás, ficou na casa de um amigo escondido. Na quinta-feira ele se apresentou nessa delegacia. A gente, como já tinha essa informação no local de que seria ele o autor, que ele estava foragido, a gente já apresentou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão, que saiu na quinta-feira e ele foi preso aqui na delegacia de homicídios. O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de outubro no Jardim América. A travesti, conhecida como Rony, tinha 46 anos e era cabeleireira. Nos documentos, o nome da vítima é Ronaldo Antônio Gonçalves. Ela foi esganada até a morte. De acordo com as investigações, Ronaldo e Jalis já se conheciam. E na noite do crime, eles estavam bebendo e usando drogas na casa do Ronaldo. Tiveram relações sexuais ali naquele momento e por volta das 3, 4 horas da tarde, segundo o investigado, segundo o Jalis, ele quis ir embora. Foi quando a vítima falou que ele não sairia dali. Nesse momento o Jalis montou em cima da vítima e acabou apertando o pescoço deles, ganando a vítima até a morte. O pintor vai ser indiciado por homicídio qualificado. A polícia pretende concluir o inquérito até o fim da semana. Nossa equipe de reportagem tentou falar com o autor do crime, mas ele não quis responder. Vamos embora, só ficou bravo.